O presidente Jair Bolsonaro nem tomou posse ainda, mas já está trabalhando duro em cima dos artistas da Lei Rouanet. Segundo informações publicadas no site Jornal da Cidade, a apresentadora Xuxa teria solicitado nada menos que R$ 8 milhões para um projeto. Isso mesmo, Xuxa uma das mulheres mais ricas do país teria captado R$ 8 milhões e 900 mil de dinheiro público para uma exposição a ser realizada sobre sua vida. Bolsonaro teve acesso à lista e ficou indignado e mandou Xuxa tomar vergonha na cara dela. Com o dinheiro que ela tem, querendo dinheiro do povo para financiar projetos pessoais, isso é um absurdo. Bolsonaro teria determinado o cancelamento do projeto e barrado. Chega, chega. Acabou a mamata. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Chega. Legenda Adriana Zanotto